Considerando-o disposto na Convenção nº 87 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, julgue a afirmação a seguir, as organizações de trabalhadores não estarão sujeitas à dissolução por via administrativa. Contudo, suas atividades podem ser temporariamente suspensas pela autoridade administrativa se houver disputa entre sindicatos e fundada. Dúvida quanto à representatividade. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 4. As organizações de trabalhadores e de empregadores não estarão sujeitas à dissolução ou à suspensão por via administrativa.